Meu amigo, chegou o vídeo de hoje, meu Deus, é agora, mano, é isso aqui de cerveja Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, nossa, rapaziada é o seguinte mano, hoje eu vou encher Esse, esse, tira esse drone barulhento daqui da minha cabeça, parece um marimbondo, trouxe mais Mano, você quer matar eu mesmo, né velho? Você é meu orgulho dentro desse negócio, não é só, não joga fora não, que vai fazer um sucão Um sucão de perna, que eu vou colocar minha perna aqui dentro do meu joelho Você lava a perna primeiro, né? Eu não vou não, vou entrar do jeito que eu tô aqui, vou até fazer um xixijinho Eu não quero suco gelo Você não quer suco não? Rapaziada, hoje eu vou colocar minha perna nesse balde de gelo e vou ver até quanto Tempo eu consigo, velho, eu vou tentar ficar o máximo de tempo que eu conseguir com a perna Aqui dentro, tá ligado? Eu vou colocar as duas e velho, eu não sei se vai dar certo, ô boquinha, já que você Tá dentro da piscina aí, faz o seguinte Quer ver? Mano, eu quero que você coloque água aqui dentro Joga aí, mano E eu Sobe em cima, boquinha, sobe em cima, boquinha Duvido Pega aí Nossa, obrigada Minha perna chegou até a briga Ô doido Ai, que gelado Mano, na moral, velho Você acha que vai dar bom isso aqui? Moe eu, velho, hein? Moe eu Moe eu, boquinha Joga água nele Joga água que eu vou gelar Ué Daí, mano Ô, Mi Mano, agora Ai, filha da mãe, tá gelada mesmo Segura aqui, Mi Vai Nossa, na moral, mano Eu não vejo Será que tá gelado? Vítima área Patega Vou colocar tanto saco, mano Na moral, velho Não coloca saco nenhum, não Não coloca Não, não, deixa esse outro gelo aí Pra não tomar uma hora Deixa ele fechado Deixa ele fechado, o buny Já tá cheio Já ganha o gelador lá É, melhor jogar no congelador Já ganha que eu vou comprar um litrão de gelado Aí, ó Já tá na... Mano, olha isso aqui, rapaziada Vai congelar Ai, caralho Muito gelado, mano Mano, tá muito gelado Mano do céu Tem coragem? Mano, aqui já não aguentei Eu perdi o desafio da Zom Você ganhou, mano Verdade, verdade É mesmo, rapaziada Mano, quem lembra o desafio da Zom Valendo um iPhone Que, na verdade, é esse iPhone aqui, ó Mano, eu não tô sentindo meu pé, moleque Tá rolando Vocês são forte Vamos forte Vamos forte O que é que você viu? O Miguel que existiu Mano, eu vou ficar aqui uns 10 minutos, velho Vamos lá, perreiro Perreiro, perreiro, perreiro Perreiro Pega a mangueira Pega a mangueira de água Pega a mangueira de água Pega a mangueira de água Pega a piscina Pega a piscina, pega a piscina Pega a piscina O iPhone é esse? Meu... É esse aqui mesmo? É esse mesmo Meu Deus Ó, afro É esse aqui, mano Mano, na moral Eu fui o último a sair Pra ganhar esse iPhone aqui A sair? Eu fiquei, mano Num montão Ó, Miguel Você... Eu não ia jogar Eu nem joguei no seu... Seu viado Você... Vai, vai, você para Eu nem joguei no seu ainda Porque, mano, o desafio é esse, velho Eu entrar Com a perna dentro do gelo? Com a perna, tipo... Essa perna aqui Eu fiz a cirurgia Ave Maria Ah! Mano, vai Tentei Tenta, tenta, tenta Tenta, boca Tenta, tenta Vamos ver Não, tô com a perna machucada não Sai fora Vai, tenta logo Só você vai cair, caralho Vai cair Vai Vai, mano Nossa Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, vai Vai, vai Será que pode fazer isso? Não sei Putz, velho É assim, ó Vai Putz, velho Força, Léo Força, Léo Ô, depois você taca sejando na piscina, viado Pra deixar mais gelado na piscina Tá muito alto Mano, tá, ó Tá, ó Só coloca a mão na minha mão Uhul Coloca aqui Nossa, viado Qual a necessidade disso? Essa coisa é no meu joelho, velho Você tá fazendo compressa devagar? Mano, eu tô fazendo compressa O médico falou que se eu fazesse mais compressa Quanto mais pressa eu fazer Ô, viado, tá doendo Ah, viado Tá doendo Vai ter que ficar uma hora lá Viado, mas no meu joelho Tá com a piscina inteira? Já, eu sei se você faz com isso agora Se você fizer o quê? Que ele falou que melhora? Ô, Léo Compressa, mano Eu sei Comer? Será que não melhora mais rápido? Por quê? Ah, eu esqueci de tirar tanto desse bicho Caralho, viado Põe tudo pra cima Ô, Léo Você descontou um dia Lembra nas antigas que ele fez com nós uma vez Num frio? Ah, mano Eu não gastei todo o cheiro pra fazer uma brincadeira dessa, mano Eu tava gelado Tu me disse pra isso? Olha só a diferença aqui Olha a diferença aqui Deixa eu ver Nossa, a água congelada Nossa, a água congelada Nossa, a água congelada Ô, rapaziada Até hoje, mano Eu não pulei na piscina Segura uma boneca Não, não, não Cuidado que eu tô congelada Tá maluco Puxa, nossa, tá doido? Vai que eu morro Mano, eu não... Depois que eu fiz a cirurgia no joelho Eu nunca mais entrei na piscina E agora eu tirei os pontos E como é que você vai sair? Pera aí, pera aí, pera aí Olha aí, ó E passa aí, como é que você vai sair? Nossa, que delícia Tá essa água quente, viagem Tá gelado, mano Não, mano Tá muito mais quente Mano, aqui tem pedaço de gelo, rapaziada Mano, tem muito gelado Não, você jogou em cima de 20 De 20 foi pra 19 agora Sai daí Não, não foi esse negócio De 3,5 foi pra 2 O dedão? É Não, idiota, um dedinho 5 foi pra 1,20, olha, juro Mas vamos fazer o seguinte Olha o monte de gelo, né, ó Tá na água Sério? Sério Ô, ô, Miguel, pega aquele outro gelo lá Eu vou fazer outro balde Eu nem fiquei muito tempo Demorou Pega lá, pega lá Vou pegar, vou pegar Ai, desculpa Nossa, eu acho que depois da cirurgia encheu a sua barriga, né Ah, não Mas não me encheu, o ovo Achei que tava inchadinho Gente do céu Eu vou colocar ali, ó Mais gelo Não empurra eu, tá? É, lógico que não Ah, vai Eu pensei que você ia por raiva Ah, meu Deus do céu Mas ficou aí Ô, 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 Boco Coloca aqui pra mim Mais É, eu tava olhando pra ele Pega aí mais água pra mim Vai rachar Tá rachar mal Tá bom, Júlio, tá bom, tá bom Vai ficar muita água Não, não, não Isso aqui é gelo de bom? É O que você vai fazer? Colocar a perna Mano, me dá um pouquinho Te dou, por quê? Pra mim beber água Tá maluco? Não, verdade Me dá um pouquinho Só um pouquinho Me dá um cinco Só Léo Pega aí Léo Vem aqui, Léo E comprar água potável ainda Pra beber É, é, potável Vamos colocar aqui, ó Encheu de água da piscina Esse bagulho E o Thiago quer colocar no copo Um lá Ah, deixa ele Ele fez que ir Rapaziada Eu vou deixar um pouquinho gelar Vem Tá uma piga Gelado pra caramba Mano, eu vou tentar de novo Tentar ficar mais tempo agora Tá, tchau Não, faz assim Eeeeeeeeeee Que tá acontecendo, Léo? Ele começou a minha assim, Léo? Isso Ih, senhor Olha Quem tá pegando o que aqui? Pô, vou entrar, mano Pode Gelo, Léo Mano, dá água Será que é gelado, sabe? Imagina Mas contou se fazer isso? Não Ele nem sabe se pode fazer isso Pra você ter uma ideia Mano, sabe por quê? Eu vi que ajuda Ele solta um músculo É, isso Só que geralmente quem sai de uma cirurgia assim Prevou-se perder a perna Sério? 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 Mano, na moral, velho Vou pular, vou pular Pô, só não derruba daqui Tá bom, pode derrubar Mano, na moral Derreteu o gelo É, mano Os gelinhos já já estavam ficando sequer O fogo do seu rabo é tão grande Chegou a derreter o gelo Tem o rabo Mano, na moral, velho Tá frio, mano Gente Esse aqui não ficou tão gelado Aquele lá tinha ficado, mano Estrudecedor É, mas tá bem gelado, velho É, não, tá gelado Mas eu já acostumei, tá ligado? Aquele lá não tá dando pra ficar dentro, mano Eu joguei tudo na cabeça do Renato, velho Na moral, não sei nem porque eu fiz isso Coitado Mano Agora é minha vez Dá aquela relaxada, ó O que? Tá pular? Ah, vou, mano Tá muito quente, velho Aqui, ó Aqui tá gelado, né? Mano, eu fiquei com medo Não, 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 eu fiquei com medo Mano O gelo derreteu Gente, o gelinho derreteu E... Ficou quente a água, tá ligado? Ficou a temperatura Não, peraí, eu vou fazer de novo Eu botei uma outra Que você fica alvaro Mano O gelo derreteu Só tem esse pedacinho de gelo Mano, aquela água tá muito mais quente que essa aqui Mas eu já acostumei, tá ligado? Vou fazer o seguinte Eu vou sair e vou entrar na piscina, mano Porque eu acho que você ficar saindo e voltando é o mais gostoso Não, tava quentinho Ó, viado Você não caiu não, né? Meu Deus do céu Você não caiu não, né? Tá não, mano Pô, o Léo não pode fazer cirurgia Ele fica manhoso, né? Sério? Ai, cagou, cagou Tá gelado Achei que não tinha mais nada Ah, eu vou precisar de água aí, mano Errei a cabeça dele Vai pular esses ferros tudo de parafusada aí Tá parecendo um carro do Boquinha Tudo cheio de gambiarra Nossa, coitado Ai, viado Nossa, que carbo O Léo pula aqui O Léo dá uma mexida Me dá um frio aqui na baixa Aqui, parece que vai quebrar Não, não vai quebrar não Mano, tá arrumadinho o joelho Eu não sei se podia fazer isso Colocar gelo numa bacia e ficar dentro Mas eu acho que relaxa o músculo E é um pouco bom Tô mais aliviado Aliviado Aliviado? Aliviado Aliviado Não, é porque eu tô mijando Tô mais aliviado Eu tô na piscina Tá meio amarelo ali Mano, é o seguinte Eu vou deixar esse vídeo aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Demorou Valeu Falou Fui Fui Fui